A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÜZİK 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 Eu não entendo nada. Se inscreva no canal, eu não entendo nada. Obrigada. Eu não entendo nada. Eu tenho que vergonha muito mais docei tudo. Você e o que você faz? Você não vai fazer nada. Você não vai dar nada. Você não vai fazer nada. Você vai fazer nada. Você vai ver que você faz tudo isso? Inchá Allah. Vamos lá. Obrigada. Você vai ouvir o canal. Deixar. O que você está fazendo isso? A gente tem que se torne em um temperamento de india. É isso nos bairros, os quebrados são os quebrados. A gente não sabe como se fosse, mas a pessoa que combina com uma pessoa. Isso vai sermos. Então está a vontade de me dizer. Masha'Allah. Tchau. Tchau a todos os nossos dias. Masha'Allah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Estes que você se torna muito a perguntar. Vocês estão no papo. Bem, você está aqui com o que você se torna. É que eu vou fazer um detalhe. Você não vai te dar um trabalho. Você não vai me lá? Não vai te dar um trabalho. Você não vai te dar um marco? Sim, isso é meu amigo. Você tem um trabalho então, você não vai me dar um trabalho para você. Quando our irmã점 na razão ver, a gente já quer fazer isso. Quando nós sabemos que ele está ouvindo tudo. E isso aí significa que a gente só que foi a passada. Quando turma, eu acho que a gente está ouvindo essa música. A gente que faz気o de fazer com a gente. Você só esquece. Vamos lá. Se você esquece. Porque você já esquece. Muito obrigado! Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fica um pouco agora para não ter mais ouvidos. Não, não. Você não pode me ter muito tempo. Você pode ficar com esse corpo, para mim, você pode ficar com você. E o que é isso? É tudo bem? E Rui? Estão para o seu caminho? Não, não vou me ver. Não vou me ver. A gente não vai ver. A gente não vai ver. A gente não vai ver. Não vai ver. Não vai ver. A primeira vez, a gente se vê aqui para o mesmo tempo. Na verdade, eu não posso dizer que não se conhece. A gente não tem nada de rir. A gente que tem uma casa na casa e a alguma coisa que não se vê. Então, os pais e a pessoas que não falam. Um pais que não falam, porque eles não falam. Então, não falam, mas eu não falam. Eu souvi que eu souvi que ele não tinha uma comparação. Você disse que ele disse que ele não estava publicando. Ou ele não conseguia pagar sua vida. Ele não conseguia pagar sua vida. Ele não conseguia pagar sua vida. E ele não conseguia pagar sua vida. Quando o seu filho, ele não tinha dinheiro. E ele não conseguia pagar sua vida. Você não vai te fazer isso. Você não vai te dar para ela. Ele é muito bom. Ele é muito bom. A gente não vai te fazer isso. Pocê é a um homem que não tem uma coisa. Você já estava falando sobre o deus. Você já estava falando sobre isso. Você já estava fazendo isso. Isso era uma coisa. Você já estava preso. Eu gostava do mundo. Eu souvi que eu acessei, ela vai ter um desulis e eu. Eu souvi que ela vai te dar o prazer também. Eu souvi que eu te acertei, eu vou te dar um desulis. Eu vou te dar um desulis. É tudo bom que eu acho que a ele foi mais eu vou te dar um desulis. E Harun? Você já falou que foi uma vez que você me levou? Pelo amor de Deus. Eu vou te dar um desulis com certeza de que você vai estar aqui. Você vai ter um desulis e como uma mulher. Ele vai te dar um desulis e como um desulis. Ela disse que Deus me torna, que Deus me torna. Deus me torna. Há isso aqui, como uma grande posição do que eu seja... Então, o mesmo que isso poderia estar no secTere ou não? Então, o tenho que falar. Porque o secTere é uma carta. Ele falou que a marcar quando o abenço, ele sabe que ele foi aqui. Ele teve uma montagem de fazer o nome de Deus, Securitularei, entendi. Acompanha vindo a ouvido um sócio na área de trabalhadores. A uma hora que recebeu o trabalho de trabalho. Eu soube que o Riaduji disseste o trabalho aqui. Falou o Riaduji tão importante no trabalho aqui no coração. Essa passa a descer. A gente que tem tem tudo. Isso é que eu a gente que tem muito tempo. A gente que tem muito tempo. Se você não conhecia essa a de você! Eu não conhecia muito mais não sei! É que tem um salário! Eu não sei que tem um salário! A gente se sente que não sente. A gente, eu não sei. Eu não sei que tem um salário. A gente tem um salário. Qual é o contrário? Ela vai ser um para você. Você vai ficar com você? Eu vou comprar Moussa por isso. Ela não é uma pessoa sim, ela não é uma França que ela custou. Ela não era mais uma pessoa mais ameaça. Moussa recebeu isso, ela se gente que quissou e cair. E porque a gente não é a chanceu, eu sou strengthMinamos. Eu falei isso aí. Ela não sorpreende. Eu escrevi isso de novo. Eu não estou aqui. Eu 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 sou eu. Eu sou eu. Você quer me fazer isso. Como você está aqui? O que é isso? Eu quero sermos aqui. Com certeza que o amor de Deus está te abençando. Para sermos muito bem. Não há muito mais muito bem. Não, eu não tenho aqui. Eu não tenho aqui. Não, não tenho aqui. Eu não tenho aqui. Eu vou te dar uma olhada. Eu dico. Eu venho pela sua mãe, e eu estou comido o meu filho. Eu meu filho e eu queria por ele, agora eu vou comer. Então eu vou comer. Então eu vou comer, que eu soube. Eu quero comer. Como você acha? Eu gostei. Eu gostei. Você gostei? Deus te gostei. Você é gostei. Você gostei? Você gostei. Aqui você gostei. Eu gostei, eu gostei. Eu gostei. Você gostei dos meses de casa. Eu gostei. Eu gostei do meu filho. Eu gostei. Tchau. 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 Tchau.